Questão 71, questão de física da FUVEST 2020, primeira fase. Eu vou sair da frente pra você ler. Vai pausando o vídeo aí, ó. Pausa aqui, dá uma lida. Pausa aqui, dá uma lida. Ou melhor, acho que aqui cabe tudo assim, ó. Pronto. Pausa, lê, depois eu faço com você, beleza? Aproveita esse momento, inclusive, se você já pausou, já deixa um like aqui se você já confia no meu trabalho, se você já é inscrito no canal e tudo mais, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, não conhece meu trabalho, não precisa deixar like, assiste, aprende física, e aí, se você comprovar que esse vídeo foi bom, já se inscreve no canal, que é pra ser notificado das próximas lives e dos próximos vídeos. Bora. A transmissão de dados de telefonia celular por meio de ondas eletromagnéticas está sujeita a perdas que aumentam com a distância D entre a antena transmissora e a antena receptora. Uma aproximação frequentemente usada para expressar a perda L em decibéis do sinal em função de D no espaço livre de obstáculos é dada pela expressão, e aí ele deu uma expressão feia, que tem um log, né? Isso daqui já vai assustar metade dos alunos. Mas fica na fé aí, fica com fé. Em que lâmbida é o comprimento de onda do sinal? O gráfico a seguir mostra L em decibéis versus D em metros para um determinado comprimento de onda lâmbida. Com base no gráfico, a frequência do sinal é aproximadamente quando? Note a dot é a velocidade da luz no vácuo, pigo a 3, e 1 GHz é 10 a 9 Hz. Tá bom, pessoas. Ó. Esse gráfico está relacionando aqui decibels com metros. Inclusive, o plural certo de decibel é decibels, não decibéis. Mas beleza, tá relacionando aqui o L e o D, o L e o D. O que eu tinha de variável na fórmula? O L, o D e o lâmbida. Se eu souber o L e o D, automaticamente eu descubro o lâmbida. Então eu vou pegar um ponto qualquer. O que seria um bom ponto aqui? Um ponto que seja bonitinho, ó. Esse ponto é bonitinho. Esse ponto é bonitinho. Acho que só. Os outros são meio tortos. Eu vou pegar o primeiro, esse daqui que eu peguei, ó. Esse primeiro está me dizendo que, quando o D de dado vale 1 metro, o L vale 40 decibels. Beleza? Então, quando o D de dado vale 1 metro, o L vale 40 decibels. Então eu posso substituir aqui, ó. Ao substituir eu vou ter 40 igual 20 vezes o log de 4 vezes π. Ele mandou aproximar o π para 3 aqui, ó, tá? Então, 4 vezes 3, que é 12. Vezes D, que é 1. Tudo isso dividido por lâmbida. Gab, você esqueceu da base do log. Eu não precisaria colocar a base do log, porque quando o log não tem base, a base é automaticamente 10. Mas eu vou pôr. Dá para cortar aqui, ó. O 40 dividido por 20 fica 2, né? Dá o número 2. Então eu vou usar a borracha. É vídeo, você pode voltar, tá bom? Apaguei, apaguei. Coloquei o número 2 aqui. Agora eu vou usar a definição de log e passar essa base para lá. Do lado esquerdo vai ficar 10 elevado a 2. Igual. 12 vezes 1 é 12. Sobre lâmbida. A conclusão que a gente tira é que lâmbida é 12 sobre 100 metros. Gabs, para que você calculou isso? Honestamente, não faço ideia. Eu não lembro mais a pergunta. Qual que é a pergunta? Aqui. Com base no gráfico, a frequência do sinal é aproximadamente quanto? Pessoas, esse sinal aqui é uma onda, beleza? Essa onda é uma onda eletromagnética. E uma onda eletromagnética viaja no vácuo com a mesma velocidade que a luz. A gente sabe que V é igual a lâmbida vezes F. Eu sei a velocidade da luz no vácuo. E eu sei o lâmbida. Então eu descubro a frequência e acabou. Velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava. O lâmbida é 12 sobre 100. Não estou escrevendo unidade de medida porque está tudo no sistema internacional. Vezes a frequência. Está legal? Dá para simplificar o 3 com o 12. Vai dar 4. O 4 com o 100 vai dar 25. Passo 25 multiplicando. A gente tem que F é igual a 25 vezes 10 à oitava hertz. O enunciado falou para nós aqui. 10 elevado à nona potência é a mesma coisa que 1 giga. Está legal? Então, ao invés de 25, eu posso escrever isso daqui como 2,5 vezes 10 à nona hertz. E ao invés de escrever 10 à nona, eu posso... Apaguei. Escrever giga. Então ficou 2,5 giga hertz. Agora que você viu a resolução, você ainda acha esse exercício tão difícil assim? Toma cuidado que às vezes você só se assustou por causa do log. Beleza? E é isso, pessoas. Com isso eu ensai esse vídeo. Muito obrigado a você que ficou até o final. Espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha tirado todas as suas dúvidas. Se sobrou alguma dúvida, sinta-se à vontade para mandar aqui nos comentários que eu tiro para você. Está legal? E se o vídeo foi bom e você quiser me ajudar com o canal, é só deixar um like. Sempre prazerizando se revê-los. Um beijo e até a próxima live. Tchau.